Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vlogzinho aqui falando da EA Falando, vamos trocar ideia aqui sobre a EA, sobre o Battlefield, sobre como a EA faz com as franquias e tudo mais Eu espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de fortalecer aí no likezão, comentar também o que você achou E acompanha aí esse vlogzinho que a gente vai fazer aqui no dia de hoje, beleza? Enfim, vamos iniciar aqui falando o motivo de eu estar fazendo esse vídeo Recentemente, né, recentemente não, uns tempos atrás eu tava fazendo a livezinha, né, ali que a gente faz 9 horas da noite todo dia E tava jogando o BF2042 e teve uma galera que falou, pô, a EA é invejosa, mano A EA ela faz as coisas se baseando em outras empresas, com acerto de outras empresas E eu tava pensando e decidi fazer esse vídeo aqui com base em algumas franquias, em algumas coisas que a gente viu Que a EA funcionou talvez dessa forma ou talvez semelhantemente ali dessa forma Não só em relação ao Battlefield 2042, que aconteceu recentemente, né, que a gente viu que pegou várias mecânicas de outros jogos O BF5 na época eu não acho que tenha pego assim Ah, o BF5 ele teve o Battle Royale, né, só que era o Battle Royale pago Não tinha ainda um Battle Royale gratuito no mercado Então ela falou, pô, vou fazer um Battle Royale pago porque na época ali era... Eu acho que já tinha o Fortnite É, o Fortnite talvez, mas o Fortnite era uma pegada diferente E eles tentaram fazer da mesma forma que o PUBG, né, era um jogo pago, o PUBG vendeu pra cacete E funcionou muito bem O Firestorm é muito bom, porém, né, ele deu... é muito bom assim Tô sendo generoso, mas é um modo bacana Só que ele flopou easy porque a galera compra Battlefield pra jogar multiplayer Não pra jogar Firestorm Battle Royale, né Mas aí o que aconteceu depois? A EA conseguiu emplacar aí o Apex Legends Que chegou acho que em 2019, não foi? Em 2019 chegou ali o Apex Legends e deu muito certo A EA, pô, todo mundo jogando, geral fazendo vídeo, geral fazendo... trazendo conteúdo E até hoje se mantém bem Porém, só chegou bem depois do Fortnite, né Foi quando a EA realmente conseguiu emplacar ali o Apex E aí beleza, ela ganhou, ela não ganhou, né, ela não ganhou disputa nem nada Porque, tipo, anyway Mas ela ganhou ali um espaço naquele quesito Porque o Firestorm tinha dado errado Ela conseguiu o espaçozinho dela ali em questão de Battle Royale Aí mantém o Apex lá E a gente achou que eles iriam fazer um Battle Royale Talvez um modo diferente aí novo Do 2042 pra ganhar um mercado também Porque de uma forma ou de outra O Apex é um Battle Royale Mas ele não compete diretamente no estilo do Warzone Apesar de ambos serem FPS, né O Warzone é ainda bem maior em relação ao Apex Mas ele é de um público um pouco diferente Eu achei que a EA ia forçar ali um Battle Royale do BF Justamente pra poder competir diretamente ali com o Warzone, né Mas aí tinha que ser um bagulho bom e gratuito, né O Warzone tem vários problemas Mas ele faz muito sucesso e isso é inegável E aí a EA poderia ou não tentar bater de frente ali com o Warzone Mas a gente não sabe se ainda vai tentar E uma das outras coisas que eu pensei aqui Também tava pensando É que o Apex, ele começou Ele chegou e deu muito certo, né Foi uma tentativa aí da EA Junto com a Respawn E deu muito certo E ele foi lançado em 2019, né E tem aquela questão de Que o BF 2042 seria um Battle Royale E aí talvez tenha mudado de ideia Ah, não, vamos fazer mais Battle Royale não Porque a gente já tem um Battle Royale que deu certo Ele tá se mantendo A gente não vai precisar lançar outro E aí mudaram E deu no que deu, né O BF lançou com pouco tempo aí de desenvolvimento Com vários problemas inacabados Falta de conteúdo Inclusive eu acho que a falta de ter campanha Não é porque eles focaram no multiplayer, não É porque não ia dar tempo de lançar um modo campanha De fazer um modo campanha E eu acredito nisso De certa forma faz sim uma falta O modo campanha no jogo Mas o tipo, não lançou faz parte O triste mesmo não é que não Não é não ter um modo campanha É o jogo lançar Como se fosse um jogo completo Ter pouco conteúdo Pouco conteúdo Se é que você me entende Tipo, ele tem pouco conteúdo dentro do multiplayer Que só tem o multiplayer E é todo capado Todo cagado E aí a gente vê que foi feito em pouco tempo, né Esse é um dos reais problemas E também o preço Ser vendido por um preço De um jogo completo Um jogo, tá ligado Um jogo triple way completo Multiplayer, campanha E tudo E o 2042 não é isso Mas beleza Falamos dessa parte do 2042 Que eu acho que eles mudaram ali De ideia Pouco depois talvez do Apex Em 2020 Talvez eles mudaram de ideia ali Em relação ao que seria o BF 2042 Porque o BF 5 lançou em 2018 Aí teve o tempo de atualização Um ano e meio Que foi terminar ali Pra metade de 2019 Metade não Foi terminar ali É pra metade Pro final de 2019 Que já tinha um tempo Que o Que o Que o Apex já tinha lançado E aí eles foram fazer Talvez o BF Tipo, é ideia aqui Não é nada confirmado De que foi Teve essa data certa Mas o BF 5 realmente Parou de lançar conteúdo ali Pra essa data mesmo Mas aí tranquilo Aí aí já tinha o O Battle Royale Que é o Apex Que compete Mas não exatamente Da mesma forma Com o Warzone ali Ele não é um modo Que bate de frente Com o Warzone Apesar de ser grande Até o A beleza A EA Ela tem o FIFA Que tipo É o maior da EA Disparado Não tem Não tem outro Do tamanho do FIFA Não tem Não tem Em questão Não em questão Só de futebol Em questão da própria EA A EA O maior bagulho da EA É o FIFA Que gera muita grana Não só com venda De jogo Mas com microtransação Que tem microtransação Até o talo ali A galera compra Sem dó O pessoal que curte Compra aí as microtransação E é isso E aí lançou aí O futebol O futebol lá Eu não sei o nome E futebol Que deixou de ser pés E foi um desastre Mais um ganho Pra EA Aí teve aquele bagulho Da FIFA Que a FIFA Tava cobrando Não sei quanto Não sei se a EA Vai pagar Não sei se Eu não sei como Desenrolou isso Mas voltando um pouco Atrás A gente vê que O Need for Speed O Need for Speed Que é uma franquia Lendária De corrida da EA E o que a EA Fez Com o Need for Speed Lá na época De 2016 2017 Foi a época Um pouco antes Até isso Eu acho Que o Forza Horizon Começou a crescer muito Forza não só o Motorsport Mas também o Horizon Começou a crescer De uma forma bizarra E hoje É basicamente O jogo mais importante De corrida Que a gente tem no mercado Que é um mercado grande Até os jogos de corrida E aí o que a EA Fez Ah gente Tem Need for Speed Vamos pegar Um pouquinho Do Forza Horizon Vamos botar dentro Do Need for Speed Cara pra quem jogou Need for Speed Payback Tá ligado Payback né Tá ligado Que a semelhança Que tem em relação Ao Forza Horizon Quando eu joguei Eu tive a sensação De que eu tava jogando Forza Horizon Ali com Com a gameplay De Need for Speed Até um pouquinho Da gameplay Porque tem um sistema De número O carro vale número Tem um sistema De off-road Corridas de vários tipos Que não ficou ruim Não Não ficou ruim não A gameplay é bacana O jogo é legal também Mas você vê Que eles tentaram Pegar ali Do Forza Horizon Pra tentar Bater de frente Não bateu de frente O Need for Speed Ele se mantém Marromeno ali Os que já lançou Porque a gente não sabe Quanto que vem um novo Mas deve vir Eventualmente E aí vamos ver Se eles vão pegar De novo aí Do Forza Horizon O próprio 2042 Ele tem mecânicas Que o COD Veio trazendo Não tô falando Que ele copiou o COD Teve algumas coisas Que um copia do outro Sempre é assim Uma franquia copia do outro Pra tentar evoluir Se tornar melhor É assim que acontece A competição No mundo dos jogos Isso é óbvio Não é nenhum demérito Você pegar Algo que o outro fez E tentar aprimorar E fazer melhor Porque sempre foi assim E o BF Ele pegou várias coisas Do COD Como a corrida tática Não sei se pegou Exatamente do COD Mas pegou de algum outro jogo Eu acho que Eu só conheço o COD Que tem isso E aí o BF fez isso também Não achei que ficou ruim não Mas é meio bugado No estado atual Pegou a questão Dos operadores Esses especialistas Que cada um tem A sua O seu poderzinho A sua habilidade Algo que o COD Inclusive deixou de usar Lá em 2018 Quando lançou o Black Ops 4 E aí em 2019 Já deixaram essa ideia de lado Então O COD já viu Que não funcionava direito Mas o BF É uma pegada diferente No BF podia funcionar Mas Eles foram lá E fizeram esse esquema Aí também Aí tem várias franquias Que são bem legais Também Que os caras acabaram Matando O Anthem Foi um fracasso absoluto Estava tentando pegar Um lugarzinho ali No Luter Shooter É um Luter Shooter E Pô Estava um hype absurdo Mas Ficou daquele jeito Medal of Honor Eles simplesmente Acabaram com a franquia Que era uma franquia Bem legal Que eu particularmente Não joguei muito na época Mas se tivesse um novo Eu ia animar de jogar Com multiplayer Tudo bonitinho Eu ia animar de jogar Ia ser bem bacana E podia ser Esse bagulho Que tipo Seria um reboot Eles poderiam inventar Coisas novas Para botar no Medal of Honor E não no Battlefield Porque o Battlefield Ele lança A cada 3 anos 2 anos Aí sempre E já tem a fanbase O Medal of Honor Tem a fanbase Só que o último Que lançou Faz muito tempo Então podia ter um reboot E eles testarem Coisas novas Não funcionou Testa diferente Porque o Medal of Honor Ele é bem diferente Do BF Eu acho que Dá para testar Mais coisas lá Mas enfim galera Eu não acho que seja Inveja Tipo da EA Porque a EA É uma empresa Extremamente bilionária Uma empresa gigante Que tem muito Poder aquisitivo E que os caras Estão tentando Pegar um pouquinho De cada cenário Tem o RPG Que é o Dragon Age Que está o Dragon Age De novo para sair Também Eles tem o Battle Royale Que é o Apex Tem o FPS Que bate de frente Com o COD Supostamente Que são os dois maiores Do mercado Nesse estilo De jogos de guerra Já tem o Battlefield O Medal of Honor Eles mataram Por algum motivo Não sei Mas não estava dando lucro Eu não sei Tem o Futebol Que é o FIFA Que é o maior disparado Do mercado A EA também tem Os jogos De outros esportes Que vendem Para cacete Não no Brasil Mas vendem para cacete O jogo de futebol americano Na gringa Nos States Vende para caramba Eu acho que tem também O NBA Da EA Não sei A EA atira para tudo Que é lado O que dá certo Ela mantém O que não dá certo Eu sei lá A EA É bizarro A questão não é Inveja da EA A questão é que a EA Quer pegar o pódio Em todos os lugares E Alguns ela consegue Alguns não E acaba Às vezes matando Franquias Nessa corrida Por pegar a liderança De tudo O vídeo aqui Foi mais trocando Uma ideia Falando minha opinião Sobre essas coisas E falando também Da EA Como um todo Porque a EA Que faz o BF Que a gente traz Bastante aqui no canal E minha intenção aqui Não é falar mal Da EA Brasil Ou de quem trabalha Na EA Mas a galera Lá do topo Mesmo Que comanda Esse bagulho Todo Que é uma pena Que acaba matando Os joguinhos Que a gente tanto curte Enfim rapaz Espero que vocês tenham curtido Comenta aí o que você achou Do vídeo Até o próximo vídeo Até mais Fui